O maior telescópio espacial da história finalmente será lançado. Depois de 25 anos de desenvolvimento, 10 bilhões de dólares gastos e muitos problemas, o telescópio James Webb da NASA vem para revolucionar a astronomia e a cosmologia. Ele pretende responder como era o universo apenas 380 mil anos do Big Bang e como as primeiras estrelas e galáxias se formaram, além de estudar a atmosfera de planetas fora do sistema solar, procurando por elementos que podem dar origem à vida. Seu espelho principal em formato de favo de mel tem 6 metros e meio de diâmetro e é coberto por uma fina camada de ouro, permitindo refletir a luz infravermelha. O James Webb será lançado na Guiana Francesa por um foguete Ariane 5, por ser o único no mundo em que o telescópio cabe devido à sua largura, mesmo com seus espelhos sendo dobráveis. Ele ficará em uma região de equilíbrio gravitacional chamada Ponto de Lagrange a cerca de 1 milhão e meio de quilômetros da Terra e orbitará em torno da sombra do nosso planeta. E para mais curiosidades sobre espaço, siga o Space Orbit.